No capítulo 16 do livro de 1 Crônicas, há joias escondidas de valor inestimável para o povo de Deus de hoje. Ele apresenta os atos de obediência e de generosidade do rei Davi, a organização do sistema de louvor ao Senhor e, sobretudo, o cântico de ação de graças a Deus. Ao ler a palavra de Deus, depois de a arca ser colocada em seu devido lugar, o rei ofereceu holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Além disso, abençoou o povo e distribuiu a cada um presentes vindos de um coração alegre. Essa é uma atitude maravilhosa e digna de imitação. O rei ergueu seu coração em gratidão a Deus por estar agora o símbolo de sua presença tão perto do trono de Israel. Nessa experiência de gratidão por ter a presença de Deus, vemos como o agradecimento está vinculado à generosidade. O rei sabia bem que as bênçãos de Deus são compartilhadas. como seria bom adotar essa atitude em nosso dia a dia hoje. No entanto, amigos, ser grato a Deus e generoso com o próximo tem implicações mais profundas do que aquelas imediatamente diretas. O fato de reconhecer que é Deus quem nos outorga bênçãos por amor e graça é um antídoto poderoso contra o egoísmo e a idolatria, ambas características que arruinaram e continuam prejudicando a vida do ser humano hoje em dia. Graças à atitude do rei, a influência assim exercida era de grande alcance e teve como resultado libertar a nação da idolatria. É possível notar então que tanto Israel quanto nós não estamos isentos de cair em pecado, de tirar Deus do trono de nossa vida, mas há uma cura para vencer esse mal. Generosidade e gratidão. Que tenhamos sempre uma atitude de reconhecimento, de gratidão a Deus por suas bênçãos infinitas que constantemente nós recebemos. E a última lição, amigos, está relacionada ao impacto que nossa vida tem em nosso ambiente imediato. Como muitas vezes acontece, as pessoas observam a vida daqueles que professam ser filhos e filhas de Deus e com o povo não foi diferente naquele dia. Muitos dos povos circunvizinhos, vendo a prosperidade de Israel, eram levados a pensar favoravelmente acerca do Deus de Israel, que havia feito tão grandes coisas por seu povo. É surpreendente a influência que esse evento exerceu e o alcance que nossas decisões podem ter hoje. Que a experiência da fé que professamos seja uma luz para a vida das pessoas ao nosso redor. Hoje poderíamos tirar um momento, amigos, para refletir nas bênçãos de Deus, para viver com um coração grato a Ele. Além disso, que bom seria que essa vida de gratidão fosse traduzida em atos de generosidade, sabendo que isso ajuda aos outros e é um antídoto contra a idolatria. Ao fazer isso, testemunharemos do Evangelho e contaremos as grandes coisas que Cristo fez e faz em nossa vida. Com esse pensamento, eu desejo a você um ótimo dia.